Com a aproximação do inverno, diversas instituições em todo o país se mobilizam em prol da arrecadação de agasalhos. Em Governador Vladares, a realidade não é diferente. Roberto Tomaz, ora, ora, ele de volta aí, né? Depois de um longo e tenebroso inverno, Roberto Tomaz e Flávio Mota foram conhecer essas iniciativas, que são belas, por sinal, e trouxeram a reportagem aqui. Pode balançar. Oficialmente, o inverno tem início no dia 21 de junho. Certo é que pelas ruas de Governador Vladares, é possível ver jaquetas, casacos e blusas de frio, vestuários recém-saídos do armário. Pensando nas pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, essa instituição arrecada agasalhos para os mais necessitados. Nós criamos até uma campanha de procura-se o agasalho perdido. Então, pessoal, se vocês tiverem toucas, meias, agasalhos, casacos, calças, enfim, todos os itens, cobertores também, é muito importante que façam essa consciência em casa, né? Eu tenho esse item, não me serve, eu não estou usando mais, façam doação porque tem muita gente que precisa. O Bota Fora na Casa desta professora do SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio, vai ser útil nos meses de temperaturas mais amenas. A esperança é renovar o guarda-roupas e espantar o frio do próximo. A campanha do agasalho é um momento propício porque a gente está passando por baixas temperaturas, tanto na região quanto em todo o Brasil. E trazer esse sentimento de doação para eles também é desenvolver pessoas. Então, o nosso objetivo aqui é desenvolver esse lado social com os nossos alunos também, ajudando aqueles que não têm com aquilo que muitas vezes está sobrando ou está ficando na nossa casa ali parado. E a gente pode ajudar e mudar a vida das pessoas. Nessa cooperativa de trabalho médico, a meta é superar a campanha do agasalho de 2022 e doar mais de 600 peças do vestuário masculino, feminino, adulto e infantil para as instituições de caridade de governador Valadares. Esse interesse é algo que faz parte do nosso DNA. Então, está nas nossas campanhas, está no nosso dia a dia, está no nosso conversar nos corredores. É algo que faz parte do nosso trabalho. Então, a campanha está acontecendo e a gente reforça aqui internamente também para os colaboradores. E a adesão a cada ano vem surpreendendo, vem sendo cada vez mais massiva. O trabalho das instituições tem um prazo para acontecer e ter tempo de entregar as doações aos beneficiados. A gente sabe que tem muita gente que precisa. Nesse momento do ano, o frio aqui na cidade já está apertando um pouco. Então, a gente sabe que as pessoas estão necessitadas e a gente faz esse movimento de estar entregando. E a gente percebe, de fato, a gratidão das pessoas, a gratidão dos responsáveis pelas instituições. Porque, de fato, são instituições que vivem de doação em grande parte. E a gente cumpre esse nosso objetivo. Nosso objetivo é trabalhar, atuar por valadares e região. E a gente cumpre isso na prática não só nessa campanha, mas também em outras campanhas que a gente realiza ao longo do ano.